Lá eles foram pra jogar bola, eles realmente são jogadores de bola. Aí a gente vê bem essa comparação, né? E aqui não, agora tá assim, é aquele do momento, né? O Neymar, a não sei mais quem, dali a pouco já vai aparecer outro, com outro estilo, de repente um outro moicano, uma outra forma de usar calça jeans, né? Mais abaixo ainda um pouco, enfim. E assim fica, né? E as crianças vão vendo isso, a gente vai vendo isso e passa. A música, a mesma coisa. Poxa, cadê a poça nova? Eles nem sabem o que é isso, vai pro Rio de Janeiro pra escutar a poça nova, só tem funk, entendeu? Se falam em desafinado, eles vão pensar que a gente cantando em desafinado. É verdade, né? Então, às vezes tu cita determinados músicos, ou enfim, política mesmo. Olha quem são os nossos super-heróis na política, né? Que valores a gente tá passando aí também pra essas próximas gerações, né? Me parece assim que, claro, eu não tô falando da corrupção dentro do futebol, mas não deixa de ser, entendeu? Porque é o consumismo que move tudo, né? É o dinheiro que move tudo, não é o esporte, não é o amor à arte, não. É que nem na política. E o país, ele tá assim, ele tá uma lama só, tá uma lama só. Isso. Pode falar, Landa. E quando ela fala nisso, né? E que ela traz em as novas gerações, me preocupa muito os adolescentes de hoje em dia, porque eles precisam estar sempre reafirmando a identidade deles. E que identidade eles estão se baseando pra, né? Pra se... Pra serem eles mesmos, pra se sentirem pertencentes de uma sociedade. Porque cada vez tá se mudando, mudando. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. E acaba que esses adolescentes nem tem todo... Não passam por todos os estágios que deveriam passar, né? A adolescência... Todas as fases, as etapas da vida. As fases da adolescência pra fase adulta. Acabam indo direto numa fase adulta, né? Acabam indo direto numa fase adulta porque eles não têm referência alguma, eles não têm alguém que ensine um modo bonito, legal. Até nos relacionamentos, a gente vê e pode dizer muito bem isso, um exemplo, é o que a gente trouxe antes, o ficar. Eles já não querem mais ter um contato, um vínculo, serem pertencentes de uma... Gostarem de alguém... Até porque nem sabem como fazer isso, né? Essa coisa de pular uma etapa tem as consequências. Tudo bem, ah, hoje em dia tá todo mundo muito avançado, aquela coisa toda, né? São os tempos, né? Enfim, que tá todo mundo realmente assim... Tudo tá muito precoce, mas esse precoce tem um preço. Mas é tão bonito. Puxa! A minha idade, com 15 anos, eu comecei a namorar, mas até então eu brincava de Barbie. Eu também, sabe? Eu brincava de Suzy também. Ai, era tão bonito! Eu não sabia se eu era tão ingênuo. Eu não sabia se eu era o seu namorado, você brincava de Barbie também. O nosso namorado não é o namorado de hoje em dia, sabe? Hoje é muito veloz. É muito veloz. E se torna agressivo. E não só agressivo, porque daí chega nessa etapa aí, mas o que que acontece? Tá preparado pra isso? Tudo bem é tu chegar nessa etapa. Tá? Precoce, tá? Tá, mas o precoce ele tá preparado? Não, geralmente não tá, porque não tem valor nenhum. Não sabe o que que é lealdade, não sabe o que que é intimidade, né? Não tem... Não sabe o que que é conversar, o que que é... Poxa, pra eu realmente conhecer a pessoa, pra eu sentir afeto, afetividade não tem, né? É desejo só, é satisfação própria. Tem um autor muito legal que fala sobre esse assunto, que é Bauman, e ele diz, ele primeiro compara, até falando, né, do capitalismo, como a cobra que come o próprio rabo, né? Se tu não é devorador, tu é devorado. E daí ele traz essa questão do amor, né? O amor, ele... Antigamente, a gente queria amar, a gente queria o sexo, mas a gente queria com uma pessoa, a gente queria criar uma família, a gente queria ter referências. Hoje, o amor é outra coisa. O amor é a satisfação dos nossos desejos. É verdade. Está aí uma boa dica de livros do Bauman, Sociedade Líquida e Amor Líquido. Nós voltamos daqui a pouco. Até mais. E aí Amém. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela. A Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Deves, com apoio das Cortinas de Lua, onde você encontra o melhor da Uniflex, da Clínica do Dr. Bruno Pivato e da Pronto Dente. Curias, nós falávamos de maneira geral sobre esta questão do descartável de uma sociedade. Tu tocas na questão do capitalismo, tu citas Bauman. E vocês começaram a questionar esse descartável, que é o que mais nos incomoda, de fato, porque trabalha com os nossos sentimentos, que é sermos deixados de lado e sermos tratados como uma coisa. Bem sabemos nós, seres humanos, que não somos coisa. Como tu vê isso, Rita? Tu que trabalha com essa questão comportamental, tu dá palestra. Aliás, as pessoas me falaram muito bem da última palestra. Ai, que bom, gostaram. Muito bem, isso é legal, tu és uma referência nisso. E as pessoas acabam, obviamente, procurando. E muitas vezes, penso eu, que com aquela ideia de se tornarem extremamente sedutoras, poderosas, e que no fundo só leva a descartar o outro. É isso que acontece. Esses tempos aconteceu um fato, não sei se eu já tinha, se eu havia já comentado com vocês antes, mas teve uma menina que me procurou e ela disse, olha, eu preciso, preciso conquistar esse cara, esse cara é o homem da minha vida, enfim, alguma coisa. E ela, qual é a tática que eu uso daquelas que eu aprendi no curso? Eu disse, olha, não usa tática nenhuma, entendeu? Porque, poxa, strip-tease, uma massagem erótica, enfim, o que seja nessa área, nada mais é do que uma prostituta faz ali fora. Só que ela cobra, né? Então, se eu estou fazendo isso só no intuito de conquistar alguém, não, eu estou consumindo aquele produto rápido, né? Muito rápido. Eu estou passando assim, nossa, consumo imediato, né? Eu quero comprar já. Ah, detalhe, não precisa nem comprar, né? De graça. Como eu falei para ela, eu disse, olha, pelo menos ou tu passa a cobrar, então, né? Ou então tu faz o seguinte, valoriza o teu valor, né? Valoriza quem tu é. Não, mas imagina só, eu sou um pouco mais velha, né? E tal, me separei, ele também. Tudo que a menina é dando em cima dele, fazem de tudo. Eu digo, pois é, tudo que a menina é dando em cima dele, tudo que a menina é fazendo de tudo, né? Se não é porque tu sabe tudo, ou enfim, que, pô, deixa eu fazer tudo contigo hoje, amanhã e tal, para ver se eu te garanto. Eu disse, não, claro, também ninguém é santa, ninguém, a gente gosta, todo mundo tem desejo, todo mundo tem libido, isso, ponto, né? Mas, se valorizar, até porque, para eu ter intimidade a esse ponto com alguém, eu tenho que conhecer esse alguém. Então, dá oportunidade para ele te conhecer, dá oportunidade para ele saber que tipo de pessoa tu é, para que ele veja o interesse em ficar contigo e em descobrir um pouco mais de ti, né? E ela, mas será, será que não era bom fazer isso, fazer aquilo? Eu digo, olha, vai com calma, se deixa para fazer isso, realmente, quando ele, né, quando ele sentia a necessidade de estar contigo, né? Mas não, tipo, eu estou me oferecendo, está aqui. Meses, um tempo depois, eu já nem lembrava mais, ela me mandou, me mandou um recado e tal, e ela disse, olha, ela disse, estamos juntos e tal, eu estava bem, ela disse, segui direitinho a tua dica e a principal foi me valorizar, ela disse, foi o meu diferencial, né? Realmente o que diferenciou ela das outras. E hoje em dia a gente percebe isso, é um comportamento em série, né? As adolescentes, aí tu vê os meninos, as meninas, eles saem, ou tudo bem que aqui não seja tanto, até porque, bom, também não saio muito para poder acompanhar isso, mas é o funk, todo mundo é naquele trenzinho, né? Todas se comportam igual, todas saem com a saia mais curta, elas deixam o vestido em casa, saem só de cinto, né? Ah, mas eu não saio assim, ninguém repara em mim, né? Minha amiga, eu tenho vestido mais curto, eu tenho, enfim, e por aí vai. Logo, estão com 15, 16 anos, já estão com silicone, né? Não deixam nem o corpo se formar direito, não sabem nem direito como vai ser, enfim. E a gente percebe isso, é uma coisa de chamar atenção para quê? Para expor bem o produto. Deixa expor já, para ver qual é. E geralmente é isso que acontece, sim, as pessoas chegam, né? Consomem rapidinho e já passam por um produto novo. É uma confusão do que é intimidade, né? Não se tem intimidade. Elas acham que a intimidade é se dar, é ser íntima, é se dar, é manter a relação sexual com o outro, e não criar uma intimidade com alguém na base do respeito, do carinho, do conhecimento, da confiança. É, as pessoas não se conhecem e já entregam tudo. 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 Já são íntimas. Já reparou isso? Para mim é maluco. Eu estou contigo há uma semana, nossa, um grau de intimidade que chega a ser... E na semana seguinte, no caso. Na semana seguinte, no caso, né? Quantos amores por aí, né? Quantos te amos. Quantos te amos, né? Agora, todo mundo já sabe que é para tirar fotografia, aparecer na imprensa, na cara, só pode. Esses casamentos de três meses que acontecem por aí. É, três a seis meses, né? É uma loucura, né? Nossa, uma eternidade já. Ultimamente, para esse mundo consumir, isso tem sido uma eternidade. O sentimento de se sentir descartado, acho que todo mundo já tem. Se alguém não tem, sinto muito, mas vai ter. A gente passa por isso. É, passa por isso. Mas é meio previsível, dependendo quem a gente procura. Com certeza. A gente já sabe que... É, a pessoa meio que se engana, né? Ela cria aquela imagem, né? Mas os sinais são bem visíveis, não tem como se enganar assim. Mas aí que tá, Rita. Será que a gente é uma sociedade que aprende a ver além do instantâneo, do nescau instantâneo, do objeto em si? Será que a gente aprendeu a ver alguma coisa além? Porque fala em sinais... Pera aí. Aprendeu a ler, mas não usa, né? É verdade. É nisso que eu quero chegar. As pessoas estão vendo ali, tá óbvio, tá na cara. Mas mesmo assim, elas... É, dependendo do momento que elas se encontram. E o momento nunca é claro, o momento parece que tá sempre conturbado, assim. Sempre tem uma nuvem na frente, assim, porque a gente nunca sabe aonde vai dar, né? Sabe que eu tô imaginando algo, por exemplo, tu... Conforme tu tem um conhecimento, tu usas a tua razão, não descarta as tuas emoções, elas andam juntos. Tu consegue prever algumas coisas, tu consegue saber que tu vai acabar te machucando, isso, aquilo. Mas mesmo assim é difícil lidar com isso e saber tratar isso. Imagina quem não tem um subsídio a essa informação. Que loucura. Somos uma sociedade que provavelmente não tenha mais. Porque as informações, me parece, então é uma opinião muito pessoal, as informações que se tem sobre sexualidade, sobre comportamento, sobre intimidade, elas estão um pouco desfocadas, né? Elas estão muito nessa questão do uso pelo uso, prazer pelo prazer. O objeto, o objeto pra caramba. E aí, o que que resta pra uma sociedade? Pô, tu falar algumas coisas. Olha, há sim possibilidade de se ter algo mais terno, mais profundo, ter uma comunhão mais séria, né? Não existe comunhão sem seriedade. Enfim, é complicado num mundo abestado como o nosso, né? Um mundo que, por exemplo, vai ver as relações começarem no Big Brother. Ah, esse vai ficar com aquele. Aí eu vi uma mãe agora dizendo